Essa música que nós vamos cantar agora ficou eternizada na voz do saudoso José Rico. Vocês vêm com a gente. Quer ver? Quer ver? Vamos lá. Nesta longa estrada da vida Vou correndo e não posso parar Pois o tempo cerco minha estrada E o cansancio me dominou Minhas vistas se escureceram E o final da corrida chegou Este é o exemplo da vida Para quem não quer compreender Nós devemos ser o que somos Ter aquilo que bem merecer Nós devemos ser o que somos Ter aquilo que bem merecer Pois o tempo cercou minha estrada E o cansancio me dominou Minhas vistas se escureceram E o final desta vida chegou Obrigado Obrigado.